Feriado de Páscoa, que trazes pra mim? Um artigo, dois papers, três provas assim Feriado de Páscoa, o que vou fazer? Só quero dormir, acordar e comer Oi gente, tudo bem? Então, olha essa palhaçada que me deram de presente de Páscoa Um bombom e um pirelito, mas tudo bem Então, hoje infelizmente Vocês não vão ter a minha ilustre presença Neste programa, porque está acontecendo um evento Muito legal de Páscoa, que a gente vai transmitir ele agora Então aproveitem o evento Curtam o feriado de Páscoa e se empantuem de chocolate Até a próxima gente Deu? Tá bom? Olá meninas e meninos Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo também Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa de Páscoa E essa sobremesa vai ser um ovo de colher Caxias do Sul, Jogos de Páscoa 2019 Diretamente da Freespeed TV na Arena Freespeed Nós temos os competidores já se preparando Com suas pinturas de guerra, bastante seriedade Já treinando suas técnicas de combate Na linha de partida Lucas Fermiano, Paola de Castro, Edipo Alanis, Morgana Moraes Já no primeiro obstáculo que consiste em girar em cadeiras de escritório giratórias Com ovos na boca e uma colher de alumínio entre os dentes Na segunda etapa eles devem passar com cautela por cubos de madeira Vejam que o participante Edipo deixa cair o ovo e é assim automaticamente desclassificado da competição Na terceira etapa eles devem dar voltas por cones de trânsito Mas vejam que Paola assume a liderança porque ela não deu a volta Olhem o absurdo dessa participante Agora o juiz avisa que ela deve voltar Sendo assim, Morgana agora assume a liderança Chega a final, já comemora Mas não ganhou, não ganhou Vejam no replay que ela também não deu a volta no cone de trânsito Sendo assim, Lucas Fermiano, o azarão da disputa Assume a liderança e apanha da competidora que perde a vitória Olha quanta emoção minha gente, em um minuto Primeiro você vai precisar de uma Hum, um ciático Uma colher E você vai precisar também de um ovo Na região sul da universidade está tão quente que os ovos derreteram Já na região centro-oeste a temperatura está negativa Então os ovos congelaram Na região... Sudeste? Onde é que é isso? É, deve ser tão longe que nem o coelhinho nem a galinha vão conseguir chegar lá E agora pessoal, vamos ver aqui Vamos olhar aqui na receita A gente vai precisar de... Ih pessoal, acabou o horário Vamos deixar pra próxima Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau